Oi pessoal, bem-vindos ao 12º episódio do nossa série de psicofarmacologia distal e hoje continuaremos falando daquele capítulo 4, explicando algumas teorias da esquizofrenia já falamos da dopamina, agora a gente vai falar sobre o glutamato apesar de não ter nenhum medicamento atuando nessa via pesquisas futuras mostrarão alguns medicamentos com certeza glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central e por vezes ele é chamado também de interruptor mestre porque ele consegue ligar e desligar qualquer neurônio do cérebro também chamado de ácido glutâmico, que é também um aminoácido formador e sintetizador de proteínas ele é formado a partir do aminoácido glutamina na célula glial então agora supondo uma situação de neurônio glutamatérgico glutamato armazenado em células glutamatérgicas, ele é liberado para a fenda sináptica ele vai lá, faz a sua ação na fenda sináptica e quando ele é reabsorvido pela célula glial novamente por uma bomba de recaptação também chamado de transportador de aminoácido excitatório ou E-A-A-T e aí dentro dessa célula glial, ele é convertido novamente em glutamina através de uma substância chamada enzima glutamina sintetase e armazenada dessa forma provavelmente para não ser utilizada para sintetizar novas proteínas então é como uma forma de proteção dessa substância então como ele precisa voltar para o neurônio glutamatérgico é feito uma série de modificações é feito principalmente por duas enzimas diferentes o transportador específico de aminoácidos neutros ou SNET inverso, como pode ser chamado ou também o transportador de alanina, serina, cisteína glial ou chamado também de ASC-BAR-T e aí após esse transporte já dentro do neurônio glutamatérgico ele é transformado novamente de glutamina para glutamato através da glutaminase e depois armazenado em vesículas através do transportador VGLUT e aí o ciclo recomeça de novo vai jogar glutamato na fenda sináptica vai voltar para a célula glial e depois vai voltar para o neurônio de glutamato então vamos ver imagens porque fica muito mais fácil então nessa imagem aqui de trás a gente vê um neurônio glutamatérgico aí maior e também uma célula glial que está em laranja um pouquinho mais escura o glutamato que estava na fenda sináptica ela vai para a célula glial através do transportador de aminoácidos excitatórios ou EAAT aí através da glutamina sintetase é transformado de glutamato para glutamina para o glutamato não ser destruído é transportado de novo para o neurônio glutamatérgico através do SNET inverso e também sobre o ASC barra T que na figura a gente não mostrou muito bem aí a glutamina ela é transformada de novo em glutamato pela glutaminase sintetase e depois armazenada em vesículas pelo VGLUT bom, já que falamos agora da parte pré-sináptica vamos falar também da pós-sináptica o que a gente tem de receptor? o principal delas que a gente já falou na aulas passadas é o NMDA que é o N-Metil-D-aspartato e o glutamato é uma coisa meio estranha porque além de um receptor a gente também precisa de cotransmissores juntos que é principalmente a glicina e a serina da glicina a gente sabe que ele é um aminoácido que não é sintetizado nos neurônios glutamatérgicos então da onde que ele é produzido? a gente tem duas opções um é nos neurônios glicinérgicos e outro é nas células gliais que a gente já falou o primeiro que são os neurônios glicinérgicos aparentemente eles produzem pequenas quantidades e eles não conseguem se difundir por muito tempo porque ele é logo recaptado por transportador que a gente chama de glisse T2 ou transportador de glicina tipo 2 por isso a gente acredita que a maior fonte de glicina vem das células gliais provavelmente ela absorve da corrente sanguínea através do transportador de glicina do tipo 1 que é o GLI-T1 ou de novo através daquele SNAT que a gente já falou um pouquinho antes e ao contrário do neurônio glicinérgico a gente não sabe como que ela é armazenada porque ela não fica em vesículas provavelmente ela fica difundida em todo o citoplasma da célula glial de qualquer forma ela é liberada para a fenda sináptica para se conectar com o receptor NMDA e através do transportador GLI-T1 que a gente falou, reverso então só para a gente resumir o reverso é sempre naquelas ocasiões em que está transportando fora da célula ou da célula glial ou do neurônio glutamatérgico depois ele é recaptado pelo transportador GLI-T1 voltando aí para a célula glial a glicina ela também pode ser sintetizada através de aminoácidos encontrados nos alimentos e é principalmente através do aminoácido L-serina ou levocerina ela é transportada até a célula glial através de um transportador de L-serina que é o L-Cert barra T e ela é convertida em glicina através da enzima serina hidroximetil transferase ou SHMT e aquela tal de D-serina ou D-stro-serina que a gente falou lá atrás bom, como a gente sabe o D e o L correspondem a D-stro e Levo que são imagens espelhadas da mesma substância na verdade os 20 aminoácidos essenciais que a gente tem no nosso organismo são todos do tipo L ou Levo então a D-serina é uma versão incomum que a gente tem no nosso corpo mas é ela que tem maior afinidade pelos receptores NMDA e obviamente que na célula glial que aparentemente faz tudo ela ia ter uma enzima que vai converter L-serina em D-serina chamada de D-serina racemase então resumindo a gente pode obter a D-serina através de dois modos primeiro pela L-serina através da enzima D-serina racemase ou pela glicina através daquela enzima S-H-M-T que é a serina hidroximetiotransferase certo? essa D-serina ela pode ser armazenada em vesículas e ela é liberada para a fenda através do transportador D-serte barra T ela é recaptada pelo D-serte barra T também mesma coisa e ela pode ser inativada através de uma outra substância chamada D-A-O-A que é a D-aminoácido oxidase já explicamos os receptores E-A-A-T também dos receptores B-glute e na parte glutamatérgica também tem os receptores metabotrópicos ligados à proteína G tem oito subtipos diferentes e são divididos em três classes diferentes A1, A2 e A3 o grupo 1 ele vai se localizar mais na parte pós-sináptica a fim de fortalecer e aumentar as respostas do glutamato aos seus receptores então ele vai ser um modulador alostérico positivo e o grupo 2 e 3 eles vão ser mais pré-sinápticos funcionando aí mais com os fatores altos receptores para fazer o feedback negativo do glutamato e na verdade além do NMDA que é o mais famoso a gente tem mais outros dois receptores muito comuns que é o AMPA ou AMPA como a gente chama eu não vou falar o nome porque é um nome super extenso e também um chamado cainato ambos são receptores ionotrópicos isso é, eles são receptores ligados a canais iônicos como a gente já explicou muitas vezes o AMPA e o cainato começando a parte de canal iônico eles vão fazer aquela neurotransmissão super rápida então eles vão fazer a despolarização através de canais de sódio já o NMDA em repouso ele é formado por um canal de cálcio mas ele é bloqueado por um íon magnésio bem na sua entrada funcionando aí como um modulador alostérico negativo e para desbloquear esse magnésio só através de 3 eventos diferentes precisa ter um glutamato no sítio de NMDA no outro sítio precisa ter a decerina ou a glicina e por último precisa ter uma despolarização para ativar todo esse canal de cálcio então vamos interpretar através de figuras nessa parte do meio a gente pode ver o neurônio glutamatérgico liberando o glutamato que é essa estrutura vermelha que ele vai se conectar já diretamente nos receptores NMDA e a gente pode ver a glicina se originando no neurônio glicinérgico que é aqui na parte da esquerda produzindo somente em pequenas quantidades em vesículas e depois jogando para a penda sináptica e também a gente pode ver a glicina se originando da corrente sanguínea então sendo absorvida pelo SNAT e pelo Glitium e também pelo L-serina que também tem nos alimentos que ele é absorvido pelo L7 barra T entrando dentro da célula glial que está tudo ali na parte da direita da figura ele é transformado em glicina através da serina hidroximetil transferase que é o SHMT e toda essa glicina é transportada pela Glitium reversa até o sítio localizado no NMDA e para conseguir a deserina a gente precisa de outros mecanismos que a gente vai resumir de novo primeiro a glicina é absorvida para dentro da célula glial ali na parte da direita na parte superior pela Glitium e pelo SNAP ela é transformada em L-serina pela SHMT tanto essa deserina quanto absorvida pela L-ser barra T elas vão ser transformadas em deserina pela enzima racemase essa deserina também pode ser absorvida direto pela célula glial através da recaptação de D-serina barra T glial e através do D-serina barra T glial reverso ela vai ser encaminhada até o receptor NMDA e nessa figura a gente pode mostrar os três tipos de receptores que a gente tem que é NMDA, AMPA e Cainato a gente mostra os receptores AMPA e Cainato que eles são ligados a canais de sódio sendo que o glutamato vai ser um neurotransmitor agonista vai abrir esse canal permitindo a entrada de íons e claro, nessa parte mais da direita se ele for prolongamente mostrado nesse canal ele vai ser dessensibilizado e depois de um tempo até fechado e no receptor NMDA é um pouco diferente a gente vai ter o magnésio como um modulador alostérico negativo que a gente pode ver em verde em cima, aqui na esquerda e com a entrada de glutamato, glicina e uma despolarização a gente pode abrir esse canal novamente e é isso pessoal, uma aula pesadíssima é muito nome, é muito receptor é muita enzima, é muito transportador mas é uma aula muito importante e eu gostei de ter feito ela quem tiver alguma dúvida pergunta nos comentários na próxima aula a gente vai falar ainda mais do glutamato explicando as vias e as hipóteses mas é isso, bons estudos e aí e aí e aí e aí